Fala galera aqui é o TOD trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu estou aqui no cross piece essa é a minha primeira vez jogando venham me acompanhar nessa nova jornada apresentando outro jogo novo aí que eu vou ter que farmar em uns 500 mil jogos é isso mesmo é meus amigos esse jogo aqui já tá no update 5 e eu conheci ele só agora se eu fazer no bada desculpa aí quem quiser me dar fruta aí para me ajudar o pau eu aceito eu sei demais vocês comentem seus nick no comentário para mim adicionar é aqui corre mesmo é aqui temos 7 spawn eu já nasço aqui eu não vou setar spawn não deixa eu ver stats stats melee level não tem que não botar status não pera aí rapaz é mais um jogo pique a one pica game tá lotando esses jogos aí é para fazer a gente sofrer o pano acho que é uma fruta quer dizer é uma fruta no meio daqui não dá para comer não mano você pique uma one pica game tá bom que tem a vantagem que a gente pode deixar o toclick a mimir tá ligado esse npc colector você coleta o que meu amigo inventário ai para ver meu inventário pegar visão aqui é um randu frutti quando foi um randu frutti que aí custou que eu rando frutti o cara não fala é para ferrar com a gente e tsk não e se não tiver tsk já ajuda nem por causa que aquele lá que tinha test que rapaz era uma sofrência era uma test que para defesa até esque para tá com uma que acontece aqui para tudo que lá vai demorar um ano poupar velho eu admito eu dei uma desanimada dele principalmente quando eu fui girar a fruta e veio o suco aí é para pedir para me desistir do game vem vem aí meu meli aqui já upou que eu vou poupar ter vida também aqui né já aquele bot ó é bom pegar a fruta assim ficar pulando a água para poupar vida rápido uma estratégia bem boa que eu já fiz no equipe quem lembra desse daí é raiz isso é só para os raízes mesmo o pessoal de agora não deve estar ligado e não quando comecei a apanhar do bicho que será que tem defesa eu não preciso usar esse ataque nem consegui usar o case combate e aí o primeiro ataque que eu faço uma peça aqui eu já tomo status level 4 o defesa level 2 quando eu vou cá são alguém que já tem postado como papo vai me ajudar a ler cá faz nada j nada que nada é que faz sim que é o 10 é certo algum status que dá no dash não simplesmente não bora doidão bora arrebentar ele para nós dois juntos nós que segue isso você já conseguiu não sei não vou tentar o nosso motor que eu tô apanhando aqui você tá doido criar foi isso aqui foi limpar a fruta eu nem tô fruta o chumão do um foi tipo isso o cara o boiço me esbagaçando aqui mano o raibru pedro pedro da cilia oito porradão que o cara acabou de entrar no jogo de arredo já começa o combo apanhando nossa mil conta tão 10 após após o jeito vai se virar a noite no autoclick mesmo eu torcei para achar alguma fruta debaixo dessas árvores se tiver spawn fruta debaixo das árvores tem isso também que eu nem faço a mínima ideia meus amigos para a gente correr velho confundi aqui com o 10 e aí mano que que você me dá bounty hunter um item para o bounty isso é de veras interessante para a gente cair no pvp default Oxi líder bandite aí esse jogo tem test que sim mano olha ele ali toma vai tomando como vou demorar um tempo para matar ele vou vou tentar vou porque eu quero a gente fica mais forte batalhando com os fortes não com os bucha rapaz acho que vai dar não é com essa esse skill que não usa nunca morri o cara teletransplantou o cara foi cair na porrada com ele também confio que você sola ele doidão confio eu achei que eu tinha visto alguma fruta não vi fruta não foda que ninguém tem fruta só frente ah eu to confundi de novo botão aqui de carreco de 10 caralho o cara o cara tá solando mesmo bora e não contou para mim não vai se fuder jogo não gostei de sim não é sacanagem e foi me dar fruta aceito vou dar unha aí para o cara parabéns que está no vídeo deixa eu ver se vai para esse aqui aquele aqui é o almari sabe os códigos do novo jogo de onipica tudo bem codiguinho mas é isso o cara demora muito meu irmão tá babo comigo galera mas vou botar o código aqui pra vocês update 5 tchau amigo ué como é que seu peito está recluso ehehehe parece meu update tô nem aí eita porra aqui tô com uns barulhos de sei lá o que ó como é que eu uso código nisso aqui ah update 1.5 eu ganhei algo que talvez dê para sai bagulho de status não quer sair não ou travou essa porra voltou que isso será que eu vou conseguir agora uma frutinha você que gira aqui né ele não ganhei fruta não mano aí é foda rando race nunca soube rando race não já dá para tirar fruta em marinha top esse é o vídeo deixa o like e se inscreve no canal fui e aí e aí